Gatinha manhosa Quase que virei o carro, entrei na contramão Quando uma voz do celular me disse que ela tem outra paixão Ela está comigo agora e não volta mais Eu sou o seu novo amor Com o novo amor você está com o novo amor E eu, e eu Seu novo amor me disse que não voltas mais Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Com o novo amor você está com o novo amor E eu, e eu Seu novo amor me disse que não voltas mais Diga logo que é verdade, ouvir o carro morro em paz Gatinha manhosa Quase que virei o carro, entrei na contramão Quando uma voz do celular me disse que ela tem outra paixão Ela está comigo agora e não volta mais Eu sou o seu novo amor Com o novo amor você está com o novo amor E eu, e eu Seu novo amor me disse que não voltas mais Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Com o novo amor você está com o novo amor E eu, e eu Seu novo amor me disse que não voltas mais Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz Diga logo se é verdade, ouvir o carro morro em paz